Salve, salve família daquele jeitão, não esqueçam, uma coisa muito boa se fazer na vida, hidrate-se Família, dito isso, vamos pra cima daquele jeitão Hoje vamos reagir a música Justiça Fria, Aokiji, One Piece, do Wes Eu, Dom, não conheço o trampo desse cara Não conheço família Então, é o seguinte, tô felizão Vocês me conhecem família Gosto do Sete, do WLO, do Marquinho, do Lex Clash, Felicia Felicity, quer dizer, Felicity Curto, mano Só que eu gosto de ouvir coisa nova também, gente nova que tá começando agora, tá ligado Então, Wes, ATS, já dou meu papo Salve, salve daquele jeitão, vou mandar aqui um inscrito pra tua Chabral, daquele jeitão Tamo junto Antes de tudo, família, não esqueça Tá pra chegar, hein, família O discórdio nosso tá chegando, tá chegando, família Daquele jeitão Nossa, tá vindo como tudo Bora que bora pra música, então Que eu tô animado, família Vamos que ver Vamos que ver, vamos que ver Frieza tão grande que de longe se destacam Kiji é o nome, por aqui já se espalha Pedalando muito calmo em meio a essas águas Meu semblante esconde aqui dentro vários traumas Mas vejo, você sente um clima frio Frio, frio, frio Algo que cê nunca viu Guarda a atmosfera, a atmosfera até caiu É que eu já era o alvo, o PGC Irrelevante é que pra mim você não é nada Eu larguei do meu bolso, isso daqui virou piata Eu é um instantângelo Vejo a tirania que se espalha É que sua justiça é uma fé Congelar Pra escapar Todo o tempo que eu não via um pôr do sol Eu me filo, picou no sol, fosse um caracal O pão e quer que a guerra e o sol do cão O pão e quer que a guerra e o sol do cão O pão e quer que a guerra e o sol do cão Faixa temperatura, faixa temperatura Todo o tempo que eu não via um pôr do sol Eu me retiro, não são iguais os ideais Você atrai a guerra enquanto eu só quero paz A marinha já tem tudo e cê querendo mais Como se fosse um oposto não somos iguais Em meio a essas vezes eu posso andar Então não se assuste se tudo aqui ocorre Pai não só a justiça é injusta A marinha cê quer liderar Em meio a essa luta sua decisão não vou mudar Fico muito calmo nessa vida, não quero entrar Mas se você tem muito bem, acho que não consegue Tô fugindo de todos os pecados que me estragam Sonhar pra encontrar O propósito que me faz respirar Então por enquanto só me resta o pedalar A estranheza tão grande que de longe se destaca O Kiji é um nome por aqui já se espalha Pedalando muito calmo em meio a essas águas Meu semblante esconde aqui dentro vários traumas Mas feche Você sente um clima frio Frio, 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 frio Algo que cê nunca viu Viu Te mostraram até que Te cã Te cã Te cã Te cã Ovo com PG Só assobia Irrelevante é que pra mim você não é nada Parquei tudo por isso daqui, filho de uma piada Mesmo eu Você vai te lê-lê Que te paga E te soja justiça é uma vajada Congelar Escapar A todo tempo que eu não via o pôr do sol Eu vivia no pico como se eu fosse um caracol Eu quero criar guerra e tudo canto Eu quero que na guerra se canto Baixa temperatura, baixa temperatura A todo tempo que eu não via o pôr do sol Encontrar o propósito que me faz respirar Então por enquanto eu só me reso perdoar Família O que dizer né Primeiramente Manoel, satisfação com a gente ter seu trampo aí daquele jeito Parabéns primeiramente acima de tudo Porque só o fato de você ter se dado ao trabalho de escrever um som Preparar todo o beat, fazer todo o trampo, postar o mesmo som Não é uma coisa tão simples de se fazer Então meus parabéns desde já meu caro Sobre a letra Eu curti Eu curti, eu curti Achei só que faltou falar mais sobre a luta dele Com a Kainu Uma vez que pra mim Tá no meu top 5 ali de melhor luta do anime E tem um antes da luta, pós luta Muita coisa aconteceu antes da luta Depois daquela luta muita coisa veio acontecer E se o resultado da luta fosse outro Ia acontecer de outra forma diferente Se pá até outras coisas Saca? Então Pra mim faltou essa parte Eu acho que é Eu acho não Pra mim essa é uma parte bem crucial Tá a história Tanto do Do Aokiji Quanto do Aikainu Então Pra mim acho que faltou só essa parte Tá A música é bem trabalhada Uma métrica bem legal Uma lírica bem feita também Tinha essa parte que eu citei Cara Tem potencial ser, irmão Na moral mesmo Dá pra vir coisa nova aí É a nova safra que tá vindo aí Família Que eu tenho falado sobre há muitos vídeos Tem uma rapaziada vindo aí Alguns já estão Bem à frente de outros Dessa nova safra Mas a nova safra tá vindo com tudo Tá ligado E o Wes faz parte dessa nova safra aí Junto com uma outra galerinha Então é isso, mano Não desiste, tá ligado Continua pra cima daquele jeitão Vou tá acompanhando o seu trampo aqui de perto Novos sons aí Vou tá reagindo com certeza Manda pra mim Você também já segue o cara Me segue também Me dá uma moral aí Dá uma moral pro cara Vão pra cima Já me inscrevi aqui também E é isso, família Ele tem uma lírica boa Uma métrica da hora Um drop interessante A canetada Tem um caminho a correr aí Da hora Vejo o futuro nisso aí Entendeu? Vou tá acompanhando E é isso, mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Daquele jeitão Batendo o teno Não esquece de me seguir no canal Seguir o mano aqui também Porque É a nova safra, família Os velhos um dia Vão aposentar E essa nova safra Que vai segurar o refrão Então precisamos apoiar a nova safra Então apoia o S Daquele jeito Tamo junto Batendo, batendo Daquele jeitão Dom Oliver na voz Mandando aquele salve pra nós Então se há um salve pra nós Aqui na voz Dom, Dom na voz Familiar Daquele jeito Tamo junto Satisfação